E no vídeo de hoje, é um vídeo direcionado a você que tem o sonho de ir pro Egito e que não sabe quanto você vai gastar pra ir pra lá. Então assim, é um vídeo direto e reto, é um vídeo sem muita enrolação. Eu vou falar sobre preço de passagem, alimentação, hospedagem, voo, como, qual os valores pra você lá dentro se locomover, tá bom? Porque eu andei de táxi no Egito, gente. Pois é, mesmo com essa cara de patricinha, eu andei de táxi. E vou falar uma coisa pra vocês, é loucura, viu? Vou contar pra vocês como foi. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. É um vídeo que eu pensei muito na hora de fazer, porque eu recebi muitas perguntas no meu direct lá no Instagram em relação a valores e também aqui no YouTube recebi muitas perguntas. Então eu espero muito ajudar vocês nesse planejamento aí da sua viagem. Tô aqui com o meu roteiro de viagem, então não deixo nada de fora pra vocês. E vou começar falando sobre as passagens. A gente só não abrindo aqui, hoje a gente tá sob supervisão aqui, tá? Pra sair muito bem, muito certinho esse vídeo. Então hoje o vídeo sabe que Maria Fofinha tá aqui. Né, Fofinha? Dá oi pro pessoal, dá? Fala, não quero, Márcia. Ai, que soninho, mãe. Que soninho, né, Blue Eyes? Que soninho. Que fofinho. Nós fechamos as passagens pela Turkish Airlines. Quando eu falo nós, tô falando em referência a mim e ao meu marido, tá? A gente queria muito viajar no nosso aniversário de casamento, que é em outubro. E quando foi em março, mais ou menos, nós entramos no Google e fizemos um alerta de preços no Google pra receber no nosso e-mail quando a passagem aérea estaria mais em conta. Nós recebemos um e-mail, mais ou menos, uns 15 dias depois, informando que as passagens estavam mais baratas do que o normal. Muito legal o Google, porque você consegue verificar mês a mês, durante todo o ano, qual o valor médio das passagens. O valor médio era entre R$4.800 e R$3.200. Nós conseguimos comprar por R$3.200 as passagens, ida e volta por pessoa, tá? O voo não é direto pro Cairo, era um voo que saía do Brasil, do aeroporto de Guarulhos, e até Istambul, na Turquia. E da Turquia você pegava um voo até o Egito, até o Cairo no Egito. Com as passagens aéreas já emitidas, a gente tinha uma data, então, de ida e uma data de volta. Nós decidimos ficar 14 dias lá no Egito. Nós chegávamos lá no dia 12 de outubro e voltaríamos no dia 25 de outubro. Quando a gente entrava em contato com as agências de viagem, pra pegar o nosso roteiro de viagem, né? Eles sempre perguntavam qual o horário do voo, o horário do voo da chegada e o horário do voo da volta, pra eles poderem organizar certinho o roteiro. Nós fizemos três orçamentos. Vou falar sobre os três, tá? E o motivo pelo qual nós não fechamos com cada um. Começando pela Mostafá do Egito. A Mostafá do Egito gerou um roteiro pra gente, que estava incluído o Urgada, Cruzeiro, no Rio Nilo, Templo de Luxor, Abusimbel e tudo isso. Alguns templos aqui, a gente não fazia questão de ir. Então, quando a gente entrou em contato com eles, perguntando se podia alterar, eles falaram que não. Então, esse foi um dos motivos que realmente desanimou muito a gente a prosseguir qualquer tipo de negociação, porque eles falaram que o roteiro era imutável. Se a gente quisesse um roteiro mais personalizado, a gente precisava fechar um roteiro individual, e que pra nossa data não teria. Mas só pra falar pra vocês, pra vocês terem uma noção, eles mandaram pra gente um roteiro com passagem aérea incluída e sem passagem aérea incluída. Com passagem aérea, sairia 14 mil reais por pessoa em 10 vezes sem juros, e sem a passagem, que no caso que a gente estava interessada, saía 9 mil reais por pessoa em até 10 vezes sem juros no cartão parcelado. Eles pediam um depósito inicial de 5%, tá? E parcelava o restante no boleto, também achei muito interessante isso. Só que você tinha que estar com a viagem paga 30 dias antes de você chegar no Egito. Bom, nós não fechamos com eles. A gente procurou uma outra agência de viagem, que foi a EGP Viagens. A gente gostou bastante do roteiro da EGP e também do atendimento. No roteiro deles também estava incluído cruzeiro no Rio Nilo, Luxor, Urgada, o Mar Vermelho, né? A Bucimbel, e tinham alguns passeios que a gente também não gostou muito. Mas eles eram mais flexíveis em relação à alteração dos roteiros. Por que nós não fechamos com eles? Por causa do preço. O preço deles era o mais caro de todos. Era 9 mil reais por pessoa, mais 2 mil reais de taxa. Saía 11 mil reais por pessoa, então realmente estava muito fora do nosso planejamento. Eu confesso, gente, que num primeiro momento a gente ficou muito assustado com os valores. E a gente falou assim, poxa, será que a nossa viagem para o Egito não vai sair? A gente ficou um pouco ansioso. Ansioso, ficou um pouco assim, com medo mesmo, gente. A gente não tem esse dinheiro para investir todo. E aí nós encontramos a empresa EGP Tours, que faz parte da Memphis Tour. A Memphis Tour é uma empresa muito grande lá no Egito. Tanto que a gente via para todos os lugares que a gente ia, sempre tinha a van da Memphis Tour. E muitos guias também da Memphis Tour. E nós gostamos bastante do roteiro que eles sugeriram para a gente. E na verdade, gente, o que a gente mais gostou da EGP Tours foi o que estava incluído no pacote deles. Eu vou falar para vocês que tinha muita coisa incluída no pacote deles, que fez total diferença. No pacote que eles sugeriram para a gente, tinha as pirâmides de Gizé, o templo de Aswan, Abu Simbel, passeio de cruzeiro no Rio Nilo por 3 dias, Luxor, Urgada. E tinha alguns passeios opcionais. Se vocês quiserem, depois eu gravo um outro vídeo para vocês, falando assim, dia a dia sobre o meu roteiro de viagem, como foi. Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Eles incluíam a entrada de todos os templos. Tem dia, gente, que você chega a entrar em dois, três templos diferentes. E faz toda a diferença. Porque olha só, deixa eu mostrar para vocês, eu acho que vocês vão gostar de ver. Isso daqui são as entradas dos templos. Cada uma aqui tem um valor. Então, esses valores são em Libras Egípcias. Eles só chegavam para a gente e falavam, ó, esse daqui é a entrada do templo de hoje. Esse é a entrada do templo de hoje. Foi muito legal ter incluído todas essas entradas. Fez toda a diferença no orçamento final. Não vai arranhar minha cadeira, Maria fofinha. Outra coisa que fez toda a diferença para a gente fechar com o Egipto Tours foi o visto, que estava incluído. O visto, se não tivesse incluído, nós teríamos que ter um gasto de 50 dólares do casal. Então, fez toda a diferença também estar incluído o visto. O que estava incluído no nosso pacote era a entrada de todos os templos, que foi isso que eu mostrei para vocês. Transfer entre aeroporto e hotel. E também, em qualquer mudança de hotel, também estava incluído o transfer. Água dentro da van e isso fez toda a diferença, especialmente a sua, porque, gente, vá preparado. Saiba que é muito calor. Assim, é uma coisa, assim, gente, de fazer 45 graus. É muito assustador. Então, estava incluído água dentro das vans todos os dias e de forma ilimitada, sempre geladinha. Dentro da van tinha Wi-Fi e também ar-condicionado. Estava incluído também o cruzeiro no Rio Nilo com toda a nossa alimentação. A nossa alimentação era café da manhã, almoço, janta e as bebidas nós pagávamos à parte, tá? No final do cruzeiro. O que não estava incluído, que eu acho que é o mais importante, não estava incluída a entrada dentro da pirâmide de Gizé. O complexo da pirâmide, sim. Vou tentar explicar para você. Quando você chega lá no complexo das pirâmides, a gente ganhava essa entrada aqui. E essa entrada estava incluída. Mas você pode entrar dentro da pirâmide. Inclusive, eu gravei um vídeo muito legal para vocês. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve que eu tenho certeza que você vai amar ver a pirâmide de Gizé por dentro. Não estava incluída essa entrada dentro da pirâmide, tá? Outra coisa que não estava incluída era a entrada no cúmulo de Tutankhamon. A gente comprou à parte, com eles mesmo. O passeio de balão também não estava incluído. Então, basicamente era isso. O restante estava tudo incluído no nosso roteiro. Agora, finalmente, né? Finalmente, quanto nós pagamos? E, gente, fez toda a diferença. Importante falar aqui, todas as acomodações que eles sugeriam aqui para a gente, eles davam o nome dos hotéis. E falavam que os hotéis eram cinco estrelas. Como a gente, né? A gente é descolado nisso. A gente entrava para ver no booking, para saber qual era o hotel, como era o hotel. Alguns hotéis nós não gostamos. Pedimos para alterar. E eles alteraram sem problema nenhum e sem fazer alteração no valor. Esse valor inicial que eles passaram para a gente, a gente negociou muito até chegar no valor final. Eles passaram um valor de 1.465 dólares por pessoa. E a gente fechou por 1.200 dólares. Então, a gente conseguiu um bom desconto. Gente, negociem. Lá no Egito, você precisa negociar mais ainda, né? Principalmente com o vendedor ambulante. Mas, negociem com eles, porque eles são bons de negócio. Tenta sempre chorar um pouquinho no preço que você vai conseguir um desconto. Eles pediam um depósito antecipado de 10% do valor total. O pagamento poderia acontecer até a sua chegada lá no cargo. Então, isso fez toda a diferença para a gente. A gente se sente um pouco inseguro, né? A gente está entrando em contato com uma empresa do outro lado do mundo, que a gente não conhece. Então, o que meu marido decidiu fazer? Decidiu pagar 10% e, quando chegasse lá, ele passava o cartão e parcelava. Foi muito rápido, muito simples. O guia, quando foi buscar a gente lá no aeroporto, ele já deu o link do pagamento. A gente já efetou o pagamento. Parcelou em 10 vezes no cartão. E isso também fez toda a diferença, porque em alguns roteiros, eles exigiam que o pagamento do pacote estivesse pago 30 dias antes de chegar lá no Egito. Eles também davam desconto de 7% em relação a qualquer outro passeio que a gente fechasse com eles. Nós fechamos, no caso, o passeio de balão com eles. Tivemos desconto também. Gente, só uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês é que nesse valor de 1.200 dólares não estava incluído o Hotel Meri-Rot Menor House. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu fiz um tour pelo hotel e, assim, gente, o hotel é muito incrível mesmo. O roteiro deles era bem flexível. Então, a gente pediu para alterar algumas coisas e a gente fez questão de passar 4 dias no Cairo, os últimos 4 dias de viagem, para a gente conseguir aproveitar. A gente fez questão de voltar nas pirâmides e fez toda a diferença para a gente. Depois que a gente fechou o pacote, a gente entrou em contato com ela, falando que a gente queria alterar o hotel dos 4 dias finais. E pedimos o Hotel Meri-Rot Menor House. A gente tentou fechar através do booking, mas não tinha mais data e ela conseguia data. Por ela ter contato diretamente com eles, não sei como funciona isso. E a gente acabou fechando com ela. Saía R$600 a diária no Hotel Meri-Rot Menor House, mas, assim, vale muito a pena. Quando a gente chega no Cairo, a gente passa um dia no Cairo e depois a gente pegava um voo até a Suan para poder pegar o cruzeiro de lá. Existem duas possibilidades, você ir de trem ou você ir de avião. A gente queria ir de avião para, assim, otimizar tempo mesmo. E estava incluído nesses R$1.200 o voo de ida até a Suan e depois a volta, né, que era de Luxor para o Cairo. Isso fez toda a diferença, porque a gente realmente não teve que investir esse valor. Nesses R$1.200 acabou que saiu barato, gente. Assim, tudo isso que eu falei para vocês que já estava incluído, mais o voo interno lá dentro do Cairo, tá? Agora, gente, vamos falar sobre alimentação. Eu dou risada porque, assim, eu emagreci muito no Egito. Primeiro porque você não se alimenta direito, a comida é muito diferente. Eu assisti muitos vídeos antes de ir, então eu não tinha coragem de comer salada, eu não tinha coragem de comer fruta. Eu passo mal com qualquer coisa. Então eu tinha muito medo de comer alguma coisa, passar mal e estragar um passeio super importante, uma viagem super importante. E aí o que acontece? Como você sai muito cedo para fazer os passeios, geralmente 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, teve dia que a gente saiu às 3 da manhã. Você toma um café da manhã ou você leva as bags que o próprio hotel separa para você. E você está na correria, você está lá conhecendo os templos. Então você não come, gente. Você não para para almoçar. Fazer um almojanto a umas 4, 5 horas da tarde que a gente chegava nos hotéis, a gente acabava fazendo uma única refeição. O que acontece? Todos os hotéis que a Egypt Tours colocou a gente eram hotéis 5 estrelas. E dentro dos hotéis era como se fosse um complexo mesmo, sabe? Tinha loja de roupa, tinha loja de souvenirs, tinha muitos restaurantes, várias opções de restaurantes. Acabou que a gente ficou um pouco preguiçoso para sair na rua, sabe? Fazer as alimentações dentro dos hotéis que a gente ficava. Finalmente o que a gente comia? Alguma massa, meu marido tomava uma cerveja e eu tomava água, tá? Não arrisquei tomar suco. A gente gastou uma média de R$65,00 até R$70,00 por alimentação. Então incluído tudo isso que eu falei para vocês. Na rua, né? Fora dos hotéis, eu acredito que seja mais em conta sim. A gente ficava tão cansado dos passeios, gente, que a gente realmente não queria ser. A gente queria tomar um banho, comer e dormir e se preparar para o dia seguinte. Eu preciso falar uma coisa. Isso era hotéis normais. Eu falo isso porque assim... Se você vai ficar no Hotel Merrill de Meira House, se prepare. Primeiro, porque quando você entra no hotel, eles pedem um depósito antecipado de R$2.000,00. Então eles passam o seu cartão de crédito no valor de R$2.000,00. É uma segurança do próprio hotel, tá? Se você não utiliza esse valor, esse valor é estornado na hora do seu check-out. Dentro do Hotel Merrill de Meira House também tinha vários restaurantes, várias opções de restaurante. Só que o preço lá dentro era bem mais caro do que nos outros hotéis. Então se a gente jantava uma massa e tomava um vinho em algum restaurante, a gente gastava R$100,00. No Merrill de Meira House era no mínimo R$200,00, R$250,00. Então era assim, um pouco mais salgado. Inclusive, meu marido vai me matar por falar isso, mas eu vou falar. Um belo dia, um dia nós fomos na piscina do Merrill de Meira House. E ele foi e pediu uma cerveja pra ele e pediu uma margarita pra mim. Quando ele foi pagar, porque eles trazem como se fosse o ticket, né? Pra você assinar e descontar desse valor que você pagou lá na hora do seu check-in. Gente, a bebida que ele comprou pra mim, era a mais cara que ele pagou na vida. Ele pagou R$250,00 na bebida, na conversão, né? Ele falou, minha filha, você só vai tomar isso, não vai beber mais nada o resto da viagem. Então assim, se você vai ficar nesse hotel, vá preparado que as coisas são mais caras, são bem salgadas. Em relação ao seguro viagem, todas as vezes que a gente faz uma viagem internacional, a gente sempre fecha o seguro viagem. É uma segurança, né? Pra nossa saúde. Ainda mais agora nesse período de Covid. Quando meu marido foi fechar as passagens aéreas, ele verificou que o cartão de crédito dele fornecia o seguro viagem. Então ele dava pra gente. Se a gente comprasse as passagens pelo cartão de crédito, a gente ganhava esse seguro viagem, que cobria Covid. Nós fechamos as passagens pelo cartão de crédito Mastercard Black C6 Bank. Foi muito simples, tinha faltando uns dois dias pra viagem. Nós entramos em contato com a operadora de cartão, informamos o número do nosso voo, todos os nossos documentos. E eles mandaram pra gente o nosso seguro viagem, inclusive ele tá aqui, gente. Então cobria Covid, todos os valores que cobria. Então assim, o seguro viagem eu acho que é algo que vale muito a pena. Na época a gente chegou a cotar o seguro viagem até pra eu poder trazer pra vocês aqui. E se fosse pra gente fechar um seguro viagem e tivesse uma cobertura total com Covid, sairia R$1.200 por pessoa. Então assim, foi uma economia que a gente teve de R$2.400 na nossa viagem, por ter fechado, por ter comprado as passagens aéreas através desse cartão de crédito. Na época nós tivemos também o gasto de PCR, tanto de ida quanto de volta. Eu acho que o de volta foi o mais caro. O de ida foi R$350 por pessoa. Nós fizemos no aeroporto de Guarulhos mesmo. Estávamos vacinados, tá? Mas você também tinha a oportunidade de ir só com o certificado de vacinação. E chegando lá você precisa de qualquer forma fazer o teste rápido, que custa R$30 por pessoa, tá? É engraçado, né? Pra você entrar no país e você pagar R$30, pra você sair era R$100. Na saída do Cairo a gente também precisava fazer o teste de Covid. E o teste de Covid saía R$100 por pessoa. Gente, foi o teste de Covid mais caro que a gente já pagou na vida. Caríssimo mesmo. A gente fechou através da própria agência. O pessoal da agência mandava o pessoal pra colher o teste lá no hotel que a gente estava. E se fosse pra fazer o teste no aeroporto, lá do Cairo, saía R$120. Então, não sei quais são os protocolos agora se você precisa realmente fazer esse teste de Covid pra entrar no Brasil ou pra entrar lá no Cairo, mas eu acredito que sim. Quer vir aqui no colo? Vem. Não, 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 não. Coducinha. Coducinha. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo, assim, que eu tentei ser o máximo direta e reta com vocês. E dar o máximo de dicas possíveis. Passei todos os valores. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Se você chegou aqui, deixa o like nesse vídeo. Seu like é muito importante. E se inscreve no canal, aqui vai sair muitos vídeos choppzendo as galáxias em relação ao Egito, tá bom? Bem, até a próxima. Ô, meu amor, você é muito galente, filha. Fala, mãe. Graças a Deus você terminou logo esse vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus